Simpatia do pé de alicrim, para ele se apaixonar por você. Mais uma paixão verdadeira e pura, muito simples. Se você tem um pé de alicrim, você pega um galinho deste aqui, olha assim, desta maneira, escreva o nome dele num papel lápis bem pequenininho, passa mel, põe aqui no pé de alicrim, com a linha branca você amarre, amarre bem apertado, dizendo assim, pelo poder da magia do alicrim, você pensará e ficará só comigo e por mim. Faça isso com fé, isso é uma magia antiga, você vai ver que ele vai se desdobrando, o orgulho vai acabando e por você vai se apaixonando. Então não se esqueça, tenha alicrim na sua casa, faça essa magia que você vai ver que a dia, a cada dia, ele vai se apaixonar por você. Essa é uma magia antiga, utilizada desde a idade média, o poder do alicrim na atração masculina. Salve o poder das plantas, salve, salve, ossane, ossane, oriô, muito certo. Não se esqueça, faça com fé.